Final de ano chegou, com ele, as famosas festas onde as pessoas não abrem mão das guloseimas. É exemplo da ceia de Natal, que tem de tudo um pouco. É comida de encher os olhos e se não tomar cuidado, pode até ganhar uns quilinhos extras também. Para que isso não aconteça, a nutricionista Mária dá algumas dicas. Para essas pessoas que não têm esse controle, qual que seria a dica? A dica é que busque esse controle, porque depois os resultados vêm, né? É muito comum, quando chegou essas épocas de final de ano, além de Natal, Ano Novo, tem as confraternizações, são muitas reuniões. É um momento de comemorar, de confraternizar e isso está associado geralmente a alimentos, né? A comidas, a jantares, a bebidas e o ideal é que tenha um certo equilíbrio. Além da comida e bebida fartas, a ceia de Natal também vem acompanhada de deliciosos doces, que na maioria das vezes são carregados de muitas calorias. E para quem tem facilidade de ganhar peso, os cuidados devem ser redobrados, para não se arrepender depois. Se você tem um objetivo, você mantenha o foco dos seus objetivos, evite o que lhe faz mal, o que não vai lhe causar bem, o que não vai lhe fazer bem. E o ideal é que procure opções mais saudáveis, alguma opção que tenha menos açúcar, alguma coisa do tipo, porque geralmente a gente tem várias opções, não é? Então o ideal é evitar ou comer com moderação. Se ainda assim exagerar, não se desespere. A nutricionista dá algumas recomendações. Correr atrás do prejuízo. No caso, no dia seguinte, é retomar a rotina, é comer normalmente. Se possível, dar uma equilibrada mais ainda, procurar praticar atividade física. E não por ter furado a dieta, que ter aquele relaxamento, né? Muita gente se acomoda depois de ter furado, pela justificativa de já ter furado a dieta ou o seu plano alimentar. O ideal é que assim que puder, voltar para o foco e correr atrás do prejuízo. Após essas dicas, não dá para errar, não é mesmo? Mas o melhor de tudo isso é que tem maneiras de correr atrás do prejuízo. Como bem enfatizou a especialista, fazer caminhada e frequentar a academia é boa medida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho